Bora beber, beber, beber Bora zoar, bora cantar, bora amar A noite promete, eu acho que eu vou me dar bem Quando eu ligo na pinta, a pinta, eu não tenho pra ninguém A galera, o bolo, o coutinho, eu não aceito pressão Alegria, o amor, a gente tem, eu não sou mais Bora beber, beber, beber Bora zoar, bora cantar, bora amar Bora beber, beber, beber Bora zoar, bora cantar, bora amar Oh! Falou, Tatinha! Feliz que me vai falar com você! Aô, maminha! Feliz que me vai falar com você! Beleza, meu coração! Beleza, meu coração, meu! Uh! 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 Muita coisa é que eu acho que eu vou me dar bem Por eu na vida de mim, tá com ele A galera rumando com aquilo eu não sei me pensando Bora beber, beber, bora suar, bora cantar, bora amar Bora beber, beber, bora suar, 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 bora cantar, bora amar Bora beber, bora suar, bora cantar, bora amar Bora beber! Bora subir! Bora pintar! Bora amar! Bora beber, Bora pua, 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 Bora cantar, Bora amar Bora beber, beber, bora fumar, fumar, bora cantar, bora amar